Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês, mais um dia em San Diego, um dia muito caloroso. Estamos no Balboa Park, que é o maior parque aqui de San Diego, não sei se é o maior da Califórnia, acredito que não. É maior que o parque tem em Nova York lá, mas é um parque diferente, entendeu? O parque, eu digo Central Park, vamos falar direitinho. Esse parque aqui tem muitos museus, então é um parque que a galera sempre vem no fim de semana e é bem legal, tem museu de tudo quanto é tipo. Aqui sempre algumas exibições, ali atrás é um lugar que a galera vai jogar um basquete e bor, certo rapaziada? Então vamos curtir, vamos curtir os aviõezinhos e tudo mais e esse dia, vamos lá, foi! Bom, agora é mais um rolezinho de família, nós vamos levar a Olivia para assistir um puppet show. É, como eu já disse em outros vídeos, antigamente eu ia surfar no fim de semana, fazer aquele rolezão de skate, ensaio da banda. Agora eu vou num puppet show, muito maneiro. Mas é família, né? Então vai! Não, 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 não. Rapaziada, acabamos de sair aqui do puppet show e agora vamos dar um rolê pelo parque e vocês como sempre vem comigo, certo? Fomos, fomos e foi! rapaziada essa parte aqui do parque é uma parte que ela dividida por culturas então são várias casas como por exemplo aqui da suécia estados unidos da ucrânia então tem as comidas típicas de cada lugar tem alguns artesanatos típicos de alguns lugares de alguma cidade alguns países no caso país aqui né e é uma área bem legal tem muita festa às vezes aqui então é legal de vez em quando se você quer experimentar um tipo de comida diferente esse lugar legal para você experimentar certo aqui no balboa parque na parte de cultura e é bem legal certo bom essa aqui é casa da minha descendência casa da itália e acabei de perceber que tá rolando uma música italiana e ao vivo então tem que né daquela conferida porque como vocês sabem luigi porque luigi tem gente falando que após jogo do mario galera sou mais velho que o jogo do mar meu pai é filho de italianos meus avós mudaram da itália quando lá nos anos 40 o brasil depois da guerra então tá aqui minha casa de descendência e aí e aí Bom, esse aqui é um dos cartões postais de San Diego, que é o Botanic Garden, Jardim Botânico, e tem até flores do Brasil aqui também, muito legal, e se vocês forem procurar imagens de San Diego, então essa é uma das coisas que vocês vão achar com certeza absoluta, certo? Mais uma dica aí. Então rapaziada, vamos dar um rolê em família aqui no parque, embaixo da minha casa, né, alguns metros da minha casa, levar o Pepper para dar uma corrida, e a Olivia finalizar o dia, dando esse rolêzinho maneiro, maroto, botânico sensual, certo? Então foi! Esse é um parque muito perto da minha casa, é só atravessar a rua que eu estou nesse parque aqui, é um parque bem grande, com vários restaurantes, para quem já acompanha o canal há bastante tempo, já deve ter visto muitas vezes vídeos meus aqui, e pô, aqui eu me sinto em casa, é só, meu, realmente atravessar a rua, o que mais demora mesmo é atravessar a rua, na verdade. Então eu venho sempre com o Pepper aqui, eu trago sempre a Olivia, então a gente sempre dá um rolêzinho de fim de tarde aqui, geralmente nos fins de semana, algumas vezes no dia de semana também, é um lugar bem legal, eu não sei o nome do parque, porque é uma parada nova, a galera está construindo ainda, mas eu vou descobrir e falo para vocês, certo meu povo? É isso aí! E é isso rapaziada, muito obrigado a todos vocês que curtiram o Rise Up TV de hoje, certo? Se você curtiu esse vídeo, deixe seu joinha, o Wilson aí, certo? Não se esqueça, isso ajuda o canal a crescer bastante. Deixe seu comentário, porque eu gosto muito de saber o que vocês acham do vídeo, se vocês tiverem sugestões para o canal, estou aberto aí para trocarmos ideia, certo? E rapaziada, vamos curtir não só o destino, mas também vamos curtir a jornada que ela é muito importante e see you guys next time!